Oi meninas e meninos, e hoje eu vou gravar pra vocês os favoritos do mês de maio, tá? Vou mostrar o que é favoritos e mais usados. Na verdade, tem alguns favoritos e alguns mais usados que eu preciso usar pra acabar. Então, primeiro eu vou mostrar de corpo, que eu usei bastante. Esse olhinho, o meu óleo da... Fiz resenha até no canal, o da Natura, o serve e acabou. Então, eu tô usando esse aqui, que eu recebi da Trace Jolie Cosmetics. Hidratação Profunda, esse aqui é dermatologicamente testado, da Candice, não sei esse nome, gente. É de um... como é que chama? Uma pessoa que... ah, esqueci, esqueci, esqueci. Mas é de um famoso aí, o nome de um artista. Deve pintar, fazer alguma coisa assim. Mas eu usei esse aqui, ele é transparente, ele deixa o cheirinho muito bom no corpo, deixa até no banheiro, só que ele não é tão forte quanto o do... Da... do serve, tá? Da Natura. Mas ele é muito bom também. Então, eu usei muito esse aqui. Vou até gravar depois uma resenha dele pra vocês. Aí, pro corpo... pro corpo não. De corpo foi isso. Pra esfoliar o rosto, eu usei, tô usando esse aqui, que é o Mulateiro. É da marca Gotas e Cheiros da Amazônia. É um esfoliante facial. Esse esfoliante aqui, ele tem pouquinhas esferas. Eu não gostei muito dele, mas ele... eu tô usando ele, vou usar. Que às vezes eu uso uma coisa assim, testo uma primeira vez, não gosto muito, depois eu testo outras vezes e acabo amando. Mas esse aqui, eu usei esfoliante facial Mulateiro, vem 60 gramas, da Gotas e Cheiros da Amazônia. Esse aqui, ele vem poucas esferas, eu gosto de esferas mais grossinhas e bem mais esferas, esse aqui vem pouquinha. Então, eu não gostei muito. Mas eu tô usando, porque eu recebi, eu quero testar tudo pra depois fazer uma resenha pra vocês. Daí, pra hidratante facial, eu tô usando esse aqui da Time Wise da Mary Kay. Na verdade, esse aqui é pros olhos, creme firmador para a área dos olhos. Tô usando ele, ele é assim, branquinho. Não vejo muita diferença, mas tô usando. Aí, pro dia, pra noite... não, esse aqui. Pro dia, eu tô usando Time Wise também, loção diurna com fator de proteção 25. É bom que tem fator de proteção, então eu já não preciso passar o protetor solar. Então, eu não tô usando o protetor solar esses tempos até acabar esse produto. E tô usando também o da noite, que é o Time Wise loção noturna, tá? Tô usando, não... melhorou assim a pele em questão de espinha, só que agora eu começo a sair. Então, não sei o que tá acontecendo. Meio tônico, que eu tava usando o da... como é aquele leite? Leite de colônia. Aí, eu tô usando esse aqui, que é um demaquilante da Dermabel. Ele é muito bom. E daí, ele não é muito... assim, ele não tira muito maquiagem pesada, assim, tipo batom líquido mate. Ele não tira. Mas ele, depois que você lava o rosto, com aquele Johnson Chega de Lágrimas, daí você passa ele, que ele vai tirar tudo. Eu tô usando ele como tônico, porque ele também tonifica a pele. Ele limpa, hidrata, tonifica e refresca e é adstringente. Então, eu tô sem tônico, eu tô usando ele. E ele é muito bom. Mesmo como tônico, gente. Ele é muito, muito bom. Tem um cheirinho de rosas muito bom. A embalagem é muito fofinha, ó. Então, tô usando ele como tônico e ele é maravilhoso. Ele deixa a pele refrescante, ele deixa um cheirinho de rosas, um cheirinho suave. E eu amo, amo esse aqui da Dermabel. Com certeza, esse aqui já tá acabando. Eu tenho outro de estoque, mas eu vou procurar pra ver onde é que tem, porque ele é muito bom mesmo. Então, tá. De coisas aleatórias, assim, foi isso. Agora, eu vou passar pra maquiagem, tá? De base, eu tô usando ainda a Ruby Rose. Que eu tô usando ela, que ela já tá acabando. Praticamente, já acabou. Eu tô, tipo, raspando. Depois eu vou abrir pra usar ela também dentro. Porque ela é muito boa. E eu uso ela mais no dia a dia. Ela é uma base muito boa. Só que ela não é, tipo... Não fala que é a prova d'água. Mas se cair, você tomar água e molhar, assim, ela vai derreter. Então, eu... Mas eu uso ela, porque ela também não promete ser a prova d'água, né? Daí, como prime, eu tô usando esse aqui da Avon. Não. Cadê o da Avon? Esse aqui, que é o Magix. É uma base com disfarce de poros e linhas finas. Tem FPS 15. Não vende mais esse produto. Mas eu tenho, daí eu uso. Ele deixa a pele bem aveludada. Aí vem com a esponjinha aqui embaixo. Eu tô usando pra acabar mesmo. Então, ele deixa a pele bem aveludada, assim. E eu gosto muito desse produtinho. Mas eu tô usando ele pra acabar, porque ele já é bem velhinho. De pó, eu tô usando o da Impala, que é esse aqui. Eu tiro o pozinho daqui, porque o aplicador é muito ruim. É muito ruim mesmo. Faz uma bagunça. Aí eu tiro o produto daqui e ponho numa vasilhinha... Deixa eu ver essa vasilhinha aqui. Essa vasilhinha aqui da Body Minerals. Eu ponho ele aqui e uso, né? Porque esse pó, essa embalagem é horrível. Mas eu gosto do pó. Ele é um pozinho comum, assim. Não tem nada de mais. Ele é bem fino. Ele não dá quase nenhuma cor. Mas eu gosto dele, tá? Eu tenho bastante e eu tenho que usar. Aí, indo pra parte de blush. Eu tô usando esse aqui. Esse aqui eu tô usando mais como bronzer e blush. Barra blush, quando eu não quero passar blush. Que é esse da The Color Rock Shop. Vende não extra. Ele é muito bom. Olha, esses brilhinhos não ficam, tá? Tipo, não dá pra ver. Eu tô usando ele agora, ó. Não dá pra ver esses brilhinhos. Eu amo, amo esse aqui como bronzer. Ele é muito bom. E também de blush, esse aqui da Avon. Que é o rosa. É o rosa. Deixa eu pegar aqui. Ele não dá quase nenhuma corzinha, assim. Mas ele deixa um tonzinho bem natural. Então, eu tô usando esse aqui da Avon. Que eu nunca tenho usado. Ele deixa um tonzinho bem natural. Daí, pra iluminar abaixo do... Aqui, na parte aí, abaixo dos olhos. Nas olheiras, pra dar um efeito mais iluminado. Eu uso o pózinho mais claro da Avon. Esse aqui é o porcelana. Eu uso sempre. Como corretivo, tô usando esse corretivo na cor claro da Abelha Rainha. Que é muito bom. Vai demorar uma vida pra acabar. Porque o outro meu demorou uns... Dois anos pra acabar. E eu usava todos os dias, tá? Então, ele é muito bom. O custo-benefício é muito bom também. Aí, de iluminador, eu tô usando esse aqui da Barbie. Que é o Suede. A cor é um pó iluminador. Olha aqui. A cor dele é muito bonita, ó. Deixa eu pegar aqui mais. A cor dele é muito, muito bonita. Vou passar aqui. E eu tô usando ele hoje, mas eu não sei se vai dar pra ver. Tô usando ele hoje, mas ele é muito bom mesmo. Tirei ele pra usar. E agora eu vou pra parte de sombras, tá? Sombras, eu tô usando... Voltei a usar essa aqui, que é pra iluminar. Na verdade, pra passar abaixo da sobrancelha. Que eu não gosto de sombra cintilante. Pra passar abaixo da sobrancelha e num cantinho. Então, num cantinho eu até uso cintilante. Mas eu tô usando essa aqui. Que é a Saara do Namolinos, tá? Não vende mais. Talvez tenha ainda na Netfarma. Mas não sei. A do Namolinos não fabrica mais. Mas é essa aqui. A cor Saara. É um... Como é que chama essa cor? Um creme? É um creminho. Uma cor de creme. Não é branca, tá? E ela é super pigmentada. E eu uso aqui no cantinho. E abaixo da sobrancelha. Daí, de sombras, eu separei essa aqui pra usar. Já usei muito. Que é a paletinha da Tango. Não sei quantas cores tem. Mas, gente. Essa paletinha. Ela é... Você não dá nada por ela. Mas ela é muito boa. Muito pigmentada, tá? E tem essas cores maravilhosas. Não são cintilantes. Ó, essas cores... Elas têm um brilhinho em cima. Daí sai. Quando você passa. Só que... Olha a pigmentação disso. Olha a pigmentação disso. Elas são... Olha esse preto. Elas são muito boas e muito pigmentadas. São maravilhosas, gente. Super nilico essas paletinhas. Essa aqui é da Tango. Vou passar aqui pra vocês verem, ó. Olha a pigmentação disso. Muito pigmentada. Então, vale muito a pena. Eu paguei na época, acho que, R$10. Mas ela custa... Porque eu tava comprando de uma mocinha que eu trabalhava lá. E daí... Mas ela custa R$5 em lojinha. R$6 no máximo. Muito boa mesmo essas sombras. Daí... Também usei essa aqui. Da Fenza. Que é a sombra 3D. Que parece com a da Revlon. Essa aqui é a G3. Referência G3. Ela é muito boa também. Ó, eu usei essa cor e acho que essa aqui. As outras não usei ainda. Mas elas estão aqui porque eu vou deixar separada pra usar no mês, sabe? E acho que só. Agora eu vou pra parte de batons, tá? Batons eu separei algumas cores. Eu usei muito... Muito não. Mas eu usei umas duas vezes. Esse aqui da Barbie. Que é o que eu tô usando hoje. Eu amei a textura desse batom da Fenza. Ele é muito... É... Ralinho assim. Muito fininho pra passar. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Ele é muito líquido. Na verdade, né? Ele é muito líquido e pigmenta muito. Ó. Muito líquido e pigmenta super. Então eu gostei muito desse aqui da Fenza. Da Barbie. Usei muito esse aqui. Que é o da Max Love. Na cor Soft. Esses aqui vocês encontram lá na lojinha Diva Make. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu usei super, tá? Ele é um marronzinho, gente. Muito Kelly Jenner. Muito mesmo. Ele é esse tonzinho de marrom. Ele não seca completamente. O que eu gosto nesse inverno, né? Fica muito lindo mesmo. Usei também bastante o da Playboy. Esse aqui que é a cor 06, eu acho. Tava na embalagem. Mas eu acho que é a cor 06. Ele também é muito pigmentado. E fica lindo. Fica maravilhoso. Esse aqui da Playboy na cor 06. Eu acho que é a 06. Eu fiz resenha dele aqui no canal. Deixa eu ver outro que eu usei. Esse aqui da Avon. Que é o Carme. Que eu amo esse batom da Avon. Ele é muito lindo. Todos dessa linha mais rosinha claro. São maravilhosos. Tem uma duração muito boa. Esse aqui é o Carme. Da Avon. Da Colortrend. E acho que foi só que eu usei de batons este mês. Acho. Ah, usei esse aqui também. Que é o Rose Matte da Avon. Ele não tem nada de mate, tá? Ele é bem neutrozinho, nudizinho. E ele é essa cor aqui, ó. Rose Matte. Ele não é nada mate. Mas ele é muito bonito. E usei também um rosinha da Avon. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver se eu acho. Acho que eu não vou conseguir pegar ele agora. Mas é um rosinha. O Fuxia Matte da Avon. Então foi isso, meninas. Que eu usei esse mês. Mais usados, favoritos. Uns menos favoritos. Mas que eu precisava usar. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!